Música Rapaz senhor, irmãos Eu não escutei, irmãos Rapaz senhor Agora escutei um pouquinho Rapaz senhor, irmãos Agora escutei Que beleza Que emoção estar aqui hoje Aonde Vai acontecer coisas tremendas Essa canção todos vocês já sabem, né? Então vamos começar do começo Amém? E o começo dela é o coro Pra gente Vamos começar cantando assim, ó Esta casa Será chamada Casa de oração Esta casa Será chamada Casa de louvor Eu quero ouvir vocês Que todo joelho Que Jesus Cristo É o Senhor E todo joelho Se dobrará E toda língua Confessará Que Jesus Cristo É o Senhor Vamos lá Vejo que a vitória Do Senhor Está chegando aqui Neste lugar Foi por causa de você, amém? O povo acreditou Foi porque você acreditou, amém? O povo profetizou E a vitória Veio em nome do Senhor Eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo Vejo que a vitória Do Senhor O povo acreditou O povo acreditou Eu vejo que a vitória Essa casa Será chamada Casa de louvor E todo joelho Se dobrará E toda língua Confessará Que Jesus Cristo É o Senhor E todo joelho E toda língua E toda língua Confessará Que Jesus Cristo É o Senhor Vejo Deus presente Aqui Eu queria ouvir A igreja cantando comigo Tem que ser forte Porque eu estou longe Não consigo ouvir Vamos lá Vejo Deus presente A gente vai Vejo Deus presente Aqui Neste lugar O que ele está fazendo O seu coração Não duvide disso Não devemos nunca duvidar Mas devemos Ele descansar Porque a vitória Possa Em nome do Senhor Agora diz que essa casa Vai ser o que Em nome de Jesus Diz, diz, diz Esta casa Será chamada Casa de oração Casa de oração Onde falaremos com o Pai Esta casa Será chamada Casa de louvor Que todo joelho Se dobrará E toda língua Confessará Que Jesus Cristo É o Senhor Que todo joelho Se dobrará E toda língua Confessará Que Jesus Cristo É o Senhor Que Jesus Cristo É o Senhor Que Jesus Cristo É o Senhor Amém Glória a Deus Maravilha Amém Amém Amém